Esse é um fato verdadeiro que até hoje é comentado Foi em Itapetininga, bem distante do povoado Longe o servo de Deus, ficando desempregado Foi em busca de serviço, mas saía preocupado Foi deixar sua família com a dispensa vazia E nem sequer um trocado, e nem sequer um trocado A irmã morava a Deus naquele lar isolado Teu filho de oito anos, disse a ela amargurado A minha maior vontade, é que viesse do mercado Uma compra muito grande, chegar num carro do otário A pobre irmã chorava, enquanto o filho falava Um jeito tão violado, um jeito tão violado Uma concha no terreiro, e o carro estava quebrado Com ela o guri brincava, falando entusiasmado Essa concha é um telefone que o Senhor tem preparado Para falar com alguém que ouvirá o meu recado Simulou a ligação e contou a situação Alguém ouviu do outro lado Depois daquela conversa, ele ficou animado O menino disse a mãe, eu já estou descansado Vamos ficar aguardando, esperar o resultado O Senhor vai atender com a compra do mercado A mãe com pena olhava, pensando que delirava Por estar desesperado, por estar desesperado Não demorou muito tempo, pra tudo ser confirmado Foi chegando uma condução, coberta com miserável Para entregar a compra, veio um servo consagrado Que saltou com a paz de Deus, perguntando o entregado Seu estômago é enorme, onde está o telefone Que o menino tem ligado, que o menino tem ligado Jubilando a mãe responde, ao diácono ali parado Ele falou nessa concha, que tem o cabo quebrado Esse fato aconteceu, há muitos anos atrás Porque aquele menino, hoje é homem casal Mora lá no gramadão, firme na congregação Hoje é encarregado, hoje é encarregado